Um feliz 2012 é o que nós desejamos para todos os mineiros, para todas as mineiras. Nós tivemos em 2011 um momento importante na política mineira, que foi o lançamento do bloco e depois do movimento Minas Sem Censura. E eu tive a honra de liderar este bloco e este movimento aqui em Minas Gerais. Fizemos uma oposição aguerrida, mas ao mesmo tempo respeitosa, mas que apontou para Minas Gerais a necessidade de criarmos uma alternativa real para Minas Gerais. Uma alternativa de melhoria para a saúde pública, para a educação, que teve uma greve de 112 dias que demonstra que o governo não age bem no sistema educacional mineiro. Lutamos em favor da reforma agrária, de uma agricultura familiar que pudesse trazer para o campo menos êxodo rural e mais satisfação com os nossos pequenos camponeses. Enfim, tivemos um ano de muita luta. Agora, em 2012, precisamos renovar a esperança. Esperamos que o governo da presidenta Dilma possa continuar com políticas públicas e sociais que diminuam as desigualdades. Isso é tarefa de todos nós do Partido dos Servais 12. Mas esperamos em Minas Gerais também continuar a fazer a nossa parte. Vão vir aí as caravanas que realizaremos por toda Minas Gerais e gostaríamos de convidar você a fazer parte dela, a escrever com a gente um pedaço dessa história, um programa político, uma alternativa para Minas Gerais. Que as festas sejam boas e que em 2012 o ano seja ainda melhor. Um grande abraço a todos e a todas.